Música Escuteiros Silenciosos, esse ano na tradicional procissão de 31 de maio, que se realiza pelas ruas da cidade velha de Jerusalém, no encerramento do mês mariano. Este ano, a alegre festa da visitação que os franciscanos celebraram pela manhã em Incarem, no lugar da casa de Santa Isabel, a qual se seguiu à tarde essa procissão em homenagem à Virgem, não fez esquecer os acontecimentos dolorosos ocorridos pouco distantes daqui e provocados, como se sabe, pelo ataque israelense contra o navio de pacifistas pró-palestinos em direção à Gaza com ajudas humanitárias. Na audiência de quarta-feira, o Papa expressou pesar pelas vítimas da blitz e pediu soluções justas para a Gaza. A violência, disse, não resolve as controvérsias, mas aumenta suas dramáticas consequências e gera mais violência. Também a injustiça gera violência. Há outros que fazem resistência, a Hamas, a Israel. Cabe a eles resolver seus problemas em nível político e também militar. Mas esta população não tem nada a ver. Tem o direito de viver como pessoas humanas, como todo mundo. Israel deve entender que a sua segurança só pode vir da segurança dos palestinos. Lojas fechadas para protestar na Cidade Velha. Ruas bloqueadas na Cidade Nova, perto da casa do primeiro-ministro por motivos de segurança. E, às vezes, para conter algumas manifestações. Nos momentos de tristeza, infelizmente, não é nova esta cidade de Jerusalém, onde também a pequena comunidade cristã vive, sofre e se interroga. O papel da presença cristã é dizer, façamos a paz. Não pode existir paz se atos violentos são programados, quando há mais potência ou prepotência militar. Cabe a nós dizer, podemos viver juntos. Podemos todos, palestinos e israelenses. Deus ora por todos. Vê e sabe o que acontece aqui e nós não entendemos. Mas para nós é sempre um ato de fé renovada. É Ele que está atuando, porque a história de todos os povos, especialmente desta terra, Deus a faz com os homens. Não são os israelenses sozinhos a fazerem a história, nem os palestinos. Deus a faz e eles a fazem com Deus, que o saibam ou não, que acreditem ou não. Deus está fazendo a história desta terra santa. Deus está fazendo a história da terra santa. Deus está fazendo a história.